Quem tem uma musiquinha que não vai sair da sua cabeça? Quem andar na melhota, aprende com o Giamota. Quem andar na melhota, aprende com o Giamota. É nesse embalo aí que o Santos tá jogando. Do artilheiro do Campeonato Paulista, Giamota, sete gols. Vida nova no clube sob comando de Jorge Sampaoli. Ele sempre tem cobrado, né? Não só pra mim, mas pra todos os meios. Mas eu acho que quando a gente treina, treina todo mundo junto. É de pisar na área, é da gente estar sempre ali do meio pra frente, entre linhas. Não em buscar muito a bola no pé dos volantes. Então esses posicionamentos pra gente é muito importante. No Santos, desde 2016, foi muito criticado pela torcida. Principalmente no ano passado. Chegou a pensar em ir embora. Ainda bem que ficou. Aí o pessoal pôde conhecer Giam. O Messi sociais, ele é o assunto, é o meme do momento. Eu não posso pensar que eu sou tudo isso que eles estão falando também. Eu tenho que manter os pés no chão, continuar trabalhando bastante, porque a responsabilidade é grande. Mas a gente tem alguns números que mostram que a empolgação tá valendo. São sete gols em dez jogos. E aí você já equilibrou na média de Messi com Sampaoli, com um jogo a menos. O argentino tem sete gols no comando dele também, só que em onze jogos. É uma média considerável comparada a um craque, né? É sim, eu fico feliz por isso. É claro, como eu falei, né? Eu sempre deixo pra torcida, deixo pra vocês. Eu sempre mantenho os pés no chão. Mas nessa questão é de números, né? E como são bons os seus números, Giam? Antes de Sampaoli, em 112 jogos no Santos, tinha marcado apenas cinco gols. Já aumentou a marca em apenas dez partidas. Sozinho já fez mais gols no Paulistão do que todo o time do Corinthians. E tem o mesmo número do Palmeiras. Lidera as finalizações do campeonato com vinte e seis. Quando não marca, dá o presente. Já deu passe pra três gols. Além do Sampaoli, tem mais gente mudando a vida do Giamota esse ano. O Giamota tá grávido. Sem pai, primeira vez. Tô muito ansioso. É junho, tá pra chegar. Então, acho que isso tem me dado um gás a mais também, né? A fase é boa, confiança em alta. Que momento vive o camisa quarenta e um do Santos, hein? Já reparou nesse número do Giamota? Eu não tinha nem feito essa matemática aí. Pesado carregar esses três nas costas, né? Muito pesado. São jogadores que fizeram história, né? Espero conquistar, fazer a minha história, né? Dentro de um grande clube, que é o Santos. Se Deus quiser, um dia chegar numa seleção brasileira. Enquanto isso, ele vai dando a letra pra galera de como jogar ali no meio, né, Giam? Quer jogar na meiota, aprende com o Giamota. Quem andar na meiota, aprende com o Giamota. Professor, qual que é a chance de você aprender a dançar esse funk? É zero ou é nenhuma? Não, é zero. É zero, né? É zero, né? O que? É zero.